Olá pessoal meu nome é Marcelo Massa eu sou professor da Universidade de São Paulo e a pedido da Unisport eu estou aqui hoje é especificamente para falar a respeito desse filme muito interessante chamado King Richard criando campeãs esse filme aborda especificamente a vida dedicada do pai das jogadoras de tênis Serena e Vênus Williams no caso o Richard pai das irmãs se dedicou e a formação e dessas atletas esse filme acaba sendo muito interessante é porque ele é baseado numa história real e entretanto evidentemente existem adaptações que não necessariamente retratam exatamente aquilo que aconteceu ainda assim a obra é muito interessante eu indico que todos os pais assistam a essa obra existem ali elementos muito interessantes e também os profissionais de educação física esporte a modalidade de tênis de campo em geral tende a possuir uma iniciação precoce em alguns casos estimulando que meninos e meninas em idades ainda muito precoces iniciem a prática do tênis e não somente isso a exigência por resultados imediatos acaba sendo uma consequência muito natural dessa especialização precoce o que na maioria dos casos acaba sendo a maior inimiga da promoção do talento esportivo especialização precoce portanto já falei isso algumas vezes aqui é a maior inimiga do do processo de desenvolvimento do talento e existe uma passagem do filme que traz justamente esse assunto à tona é um momento no qual os treinadores oficiais das irmãs recomendavam fortemente que elas começassem a competir a competir por sua vez o pai Richard ele era totalmente contrário a entrada delas em competições sobretudo nas idades precoces e ele relutou bastante por esse ingresso nas competições justamente para não queimar etapas repito vale a pena assistir o filme é muito bacana para crianças famílias e também para os profissionais da área de educação física esporte ainda que nem tudo tenha ocorrido como no filme ainda assim a mensagem do filme é muito interessante quando traz também o quanto essa família foi agregada unida e harmoniosa para a formação dessas tenistas espetaculares fica aí portanto a minha dica de filme e eu espero vê-los em outro momento quem sabe em breve até mais pessoal tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.